A violência no Rio calou uma das vozes mais conhecidas de milhões de adolescentes brasileiros. Caio César Cardoso de Nelo vai ser enterrado hoje à tarde. Ele foi morto com três tiros ontem num confronto no complexo do alemão. Caio tinha 27 anos, era PM A4 e tinha uma filha pequena. Ele também era dublador e atuou com a voz do personagem Harry Potter, um sucesso no cinema de todo mundo. Hoje o batalhão de choque faz uma grande operação no conjunto de favelas Mônica Sanches. O batalhão de choque chegou bem cedo e os moradores do complexo do alemão acordaram desse jeito. A operação aconteceu um dia depois de dois PMs serem baleados em confrontos com traficantes. A gente tem aqui que ressaltar minha indignação com a morte dos policiais também que estão dentro da comunidade, tentando levar a paz para esses lugares que são áreas conflagradas há mais de 40 anos. Não é trivial a gente achar que é normal matar policial em qualquer lugar. Este vídeo mostra o socorro a um soldado no meio do tiroteio, surpreendido por bandidos. Num dos becos da comunidade, Caio César Cardoso levou três tiros e morreu no hospital. Caio dublou a voz do ator Daniel Radcliffe em todas as aventuras de Harry Potter no Brasil. Pensa que não sei qual é a sensação. Você não sabe qual é a sensação. E de outros 20 personagens. Entre eles, o menino Josué, um dos protagonistas de A Vida é Bela, produção italiana, vencedora do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Entrada proibida para judeus e cães. O talento para dublagem foi descoberto na infância. E logo, Caio passou a ser a voz de personagens de destaque. O último trabalho neste estúdio foi há três semanas. Mais uma vez, um protagonista de um filme que será lançado aqui no Brasil no início do ano que vem. Os amigos dubladores fizeram uma homenagem nas redes sociais com os personagens que ele interpretou. Os colegas de estúdio pediam para o policial tomar muito cuidado. Realmente, coordenar esses dois mundos, uma realidade muito dura, muito pesada, com a nossa, que é de fantasia, que é de sonho, que é de criação. Você sai de um canto e chega aqui na frente de um microfone e você dá vida a outros personagens. Então, no mínimo, sensibilidade e talento ele tinha muita. Para este diretor, Caio tinha um carinho especial pelas crianças. Ele falava, nossa, dá vontade de levar algumas crianças comigo, porque eu levo presente no dia tal, aniversário. E levava brinquedo, levava doce. Só que parece que também tem essa coisa do tráfico, reprimir o contato das crianças com policiais, que tem um trabalho social também. Ele fazia essa parte do trabalho social, de trazer a criança para o lado do bem. Um herói nas telas e um exemplo na vida real. Ao mesmo tempo que ele era essa pessoa sensível, ele entrou numa profissão de risco. E aquele menino pequenininho, franzino, ficou fortão, sabe? Virou um super-herói mesmo. É muito triste. Muito triste. É mesmo, é mais um policial morto no Rio de Janeiro. No fim da tarde, no complexo da Penha, pertinho ali do complexo do Alemão, policiais do batalhão de choque foram recebidos a tiros por traficantes. Houve confronto, um soldado ficou ferido e foi levado para o hospital. Ele passa bem, segundo a PM, que não informou o nome desse soldado. E aí E aí E aí